1, 2, 3, 4! Tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa, vamos dançar de novo que é o vento zoar. Vamos dançar de novo que é o vento zoar. Deixa o Lala, chuta o Lala, bate bate no Lala, tu vai te pegar. Vou pegar ela, Lulu! Pega, squax, vou pegar ela, Lulu! Pega, squax, vou pegar ela, Lulu! Pega, squax, squax, vou pegar ela, Lulu! Pega, squax, 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 squax! Assim, assim, vou trazer você pra mim Pois sim, pois sim, eu vou cortar você na mão Vou mostrar que eu sou tigrão, vou te dar muita pressão Então martela, martela, martelo, martelão Levanta a mãozinha, a palma da mão É o band do tigrão Então martela, martela, martelo, martelão Levanta a mãozinha, a palma da mão É o bolinho do chão O Neu e o São do Porto, a Maluta, anolão Levanta a cabeça do chão E os消írios, só meus animos O Neu e o São do Portoá Balucano Levanta a cabeça do chão E os vossos e a r poses Rebola, remete, dança do munecão 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 O que? Me parecia que eu te pagarei Aguenta de novo, se eu vou fazer É que eu não vou fazer o meu celular Com a cabeça, vou no brilho Me parecia que eu te pagarei Aguenta de novo, se eu vou fazer É que eu não vou fazer o meu celular Lá, lá, lá Lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Vai te dar o meu lugar Vai te dar o meu lugar Pelé no dia Pelé no dia Dá uma dedinha Pelé no dia Pelé no dia Dá uma dedinha Pelé no dia Com oواbo som da linda Pelé no dia Dentro do carinho Você tá aqui com o seu peixinho Vou te pegar no fogo e fazer muito carinho Eu quero um ralaqueiro, fora disso a te fazer Escute o refrão, é do jeito que eu vou fazer, velho, velho Tchujuca, vem aqui pro seu tigrão Vou te jogar na cama e te dar muita pressão Velho, tchujuca, vem aqui pro seu tigrão Vou te jogar na cama e te dar muita pressão Velho, tchujuca, vem aqui pro seu tigrão